Oi, eu sou o Mel, e hoje vamos se preparar porque a gente vai entrar no zoológico. É, eu sei o que você tá pensando, isso aqui não ficou legal, né? Olha que coisa horrorosa! E como vocês podem ver, eu vou jogar num zoológico onde tem alguns gatos, nada do bem, e o tião do gás. Então vamos jogar Zoonomaly. Bem-vindo, novo recruta! A sua missão é o seguinte. Zoológico foi infectado por monstros de outra dimensão que se chama Blue Morda. A nossa inteligência descobriu que a causa da infestação desses monstros está trancada dentro de uma instalação no zoológico. Mas alguém quebrou a chave que abre essa porta em 20 fragmentos diferentes, e escondeu ele dentro do zoológico. O seu trabalho é recuperar os 20 fragmentos, montar novamente a chave, e parar o que tá causando essa infestação de monstros. Quem escondeu esses fragmentos, escondeu eles muito bem. Eles alteraram significantemente todo o zoológico, criando estruturas com puzzles que vão mexer com a sua mente. Fazendo assim com que seja uma tarefa muito difícil recuperar todos os fragmentos. A Blue Bang que nós te entregamos, será uma crucial ferramenta para sua defesa e exploração. A sua luz pode deter monstros e empurrar objetos físicos para longe. A tela de Blue Spectrum vai fazer com que você consiga ver a radiação emitida por qualquer Blue Morda. Você perceberá que essa ferramenta é muito importante para a sua missão. Boa sorte! Já entramos no jogo e... Parece que o Shrek passou por aqui, hein? Olha esse som de fundo, cara! Bizarro! Mas a gente já tem a nossa primeira missão. Procure a luz para a sua Blue Bang. Blue Bang, pelo menos, deve ser essa luz aqui, ó. Eu roubei a luz? Roubei, ok, vamos lá. E agora tá falando. Use o seu Blue Bang para destruir a barricada. Tá, mas como é que usa isso aqui? Ó! Olha isso! Caraca! Então vamos dar um tiro, né? Arme potente! Tá, mas pelo visto, o que dá para a gente fazer aqui agora? Que isso? Pelo visto, aqui já teve madeira do Tio Oso. Sumiu! Vai entender. Eu me defenderai. Pelo menos a gente sabe se a gente encontrar uma normalidade. Já acaba com ela. Vem cá, ô gelé do Tio Oso. Toma! Que? Ah, é porque tem um vidro aqui, ó. Ah, isso aqui é bem assustador, viu? Mas vamos lá, a gente tem outro poder aqui também, que a gente pode usar esse raio aqui para ver o que está acontecendo. Vou roubar mais essa luz aqui. Se a gente usar a nossa arma, dá para ver que aqui é o correto. Então se eu ativar essa daqui, não acontece nada. Mas se eu ativar essa daqui, a gente vê que abre outro portão. E olha só, tem mais gororoba aqui. Tá, mas para fugir daqui, como é que faz? Está cheio de pegada, de coisa estranha aqui. Acho que é só abrir a porta então, né? E galera, a gente chegou dentro do zoológico. É bem ali na frente, ó. Ih, caraca! Tião do gás já está ali. Mas é só coisa mais feia. Mas tudo bem. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa de estranho aqui. Tem essa caixa aqui que não dá para fazer nada. Tem umas frases escritas ali, ó. Isso aqui é para quê? Para chutar? Eu não quero entrar nesse zoológico, não. Rapaz, mas tem os postos aqui assustador, velho. Tá, tem umas frases escritas ali. Mas pelo visto não tem nada para a gente fazer aqui não. Só roubar umas lâmpadas, né? Vamos ver o que tem aqui em cima. Mais um rastro do Shrek. Aqui a minha criança vive. Isso aqui é um zoológico ou uma creche do Shrek? Algumas outras frases aqui, ó. Deixa a gente sozinho. Fique longe das minhas crianças. Pelo visto, a gente vai ter que entrar aqui, ó. O que tem lá para frente lá? Olha aí, para você ver. Está cheio de uns bichos esquisitos ali. Aqueles fogos lá no céu, aquelas luzes lá. Parece que é os fragmentos que a gente tem que encontrar. Tá, mas antes de entrar nesse zoológico maluco, Vamos dar uma olhada se essas portas abrem aqui, ó. Ó, não é que abre mesmo? É, pelo visto não tem nada demais aqui não, galera. Tá, ok. É só uma sala com caixa vazia. Vamos entrar aqui para ver o que tem aqui. Tem esse portão gigante aqui, galera, ó. Ih, rapaz. Pelo visto tem aqui que a gente vai ter que colocar a chave. Se a gente conseguir. Mas vamos logo ver qual chave está mais perto aqui para a gente ir atrás aqui, ó. Tem uma chave bem aqui na frente, galera. Olha só, meio que trem nojento. Aqui está falando que é safe zone. Mano, será que é mesmo? Ai, que bicho burro. Está andando mesmo para a cerca. Rapaz, do céu. Esse trem aqui não é de Deus, não. Olha, acontece se eu atirar nele. Toma. Caraca, faz igual uma moeba. Vamos pegar o nosso fragmento que é mais importante para fugir daqui. Ele está bem aqui em cima, galera, ó. Tá, eu acho que dá para a gente derrubar essa tábua aqui. Toma. Agora a gente recarrega. Carrega. Que isso? Ih, rapaz. A tola me mandou para longe. Pelo visto, tem uma ali em tudo nesse jogo, né? Pelo visto, depois que você dá um tirão, né? Ela te manda para longe. Mas aqui, ó. Acho que é só a gente atravessar essa corda que a gente já chega do outro lado. Ou não, né? Tá, mas agora eu já sei o que fazer. Vou dar outro tirão aqui, ó. Toma. Deixa eu ver. Aqui a gente pode vir para cá. Dar a volta aqui, ó. Como é? Como é que a gente vai? Espera aí. Já sei. Vou dar outro tiro aqui. Meu último tiro. Toma. Aí aqui, a gente sai correndo e pula para cá. Quê? Não estou entendendo mais nada. Depois de gastar todos os neurônios que eu tinha, eu descobri que a gente tem que só empurrar isso aqui, ó. E ficar nesse X aqui, ó. E a gente vai ser remessado lá para o outro lado. Se ligou. Chegamos. E aqui a gente já tem o nosso primeiro fragmento. Um de 20 coletado. Mas esse que foi só o primeiro. Então já vamos logo para o próximo. Olha só, galera. Que trem nojinto, véi. Está até gritando bicho. Que barulho que é esse, hein, véi? Meu Deus do céu. Conhão do gás. Vai que poder me dar um beijo. Rapaz, olha que bicho feio, mano. Olha. Pé todo sujo. Vou dar um tiro neles só para ver o que acontece. Toma. É, pelo visto não fez efeito nenhum, galera. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Será que esses bichos aqui é do mal, véi? Eu acho que não, né? A gente está numa safe zone. Que isso? Bicho é fuzido zoológico desse jeito, ó. Enfim, pelo visto a gente tem que entrar aqui dentro aqui, galera. E ali, ali, ali. Tem algum bicho ali na frente. Deixa eu abrir a porta aqui. Olha o tamanho dessa gororoba, véi. É maior do que a outra. O que eu faço aqui? Ah, entendi. Será que se chegar perto é mimar? Agora pronto. Eu virei uma gororoba também. Pelo visto aqui não tem nada para a gente não, galera. Vamos embora. Mas talvez se a gente virar para esse outro lado aqui, pode ser que tenha alguma coisa. Vamos ver, né? Ih, rapaz. Estou ouvindo barulho daqueles bichos lá daqui de dentro. Está de brincadeira, né? Eu entrei nesse labirinto. O que se eu perder meu tempo? Ali é a saída. Mas olha só. Parece que tem outra passagem para cá. Vamos dar uma olhada. Ah, não. Era só eu ter virado aqui. Será que vai ter algum fragmento aqui dentro? Cara, isso aqui é um labirinto. Tá, tem mais um andar para cá, ó. Mas não dá para subir, não. Sério? Eu já estou andando. Isso aqui tem 15 minutos. Eu só cheguei aqui no top agora. Mas pelo menos dá para ver ali, galera, ó. Já tem um fragmento ali na frente. Então vamos continuar, né? Nossa jornada aqui. Mas pera aí. Eu acabei de chegar aqui em cima. Não tem passagem nenhuma. Eu estou preso. Acabei de descobrir que eu vim para o lugar errado. Agora deixa eu voltar e tentar encontrar o lugar certo. Eu acabei de descobrir que eu estou perdendo o maior tempo aqui à toa. Se liga só. Ali está o fragmento. E aqui, como vocês podem ver, é uma passagem reta lá, ó. Que te leva até lá embaixo. E quando você chega aqui, tem uma porta ali fácil para poder entrar. Ou seja, eu não tinha que fazer nada aqui dentro. É por fora. Vamos sair daqui. Não, mãe, gente. Saiu desse lugar. Vou até fechar essa porta. Está de brincadeira, né? A passagem estava aqui o tempo todo, cara. Mas como é que eu vou subir aqui? Será que eu consigo... Ah, cara. Aquelas anomalias fedorendas que estavam aqui, hein? Será que eu consigo subir nela? Se eu atirar... Tião do gás simplesmente me pegou, sendo que ele estava fora da cerca. Isso aqui não tem sentido. E como já não se bastasse um, tem outro lá atrás, galera. Se liga só. Ai, que bicho feio. Mas eu confesso que eu fiquei intrigado como é que sobe aqui. Depois de quase uma hora procurando, finalmente conseguimos entrar na jaula dessa lazarenta. Vem pra cá. Dois de vinte fragmentos coletados. Pra poder entrar e encontrar a passagem secreta é mil, mano. Agora pra sair é só desse ocorredorzinho que a gente está fora. Brincadeira, né? Eu sei. Mas olha pelo lado bom. Se fosse um zoológico de verdade e a gente entrasse na jaula assim de um animal, a gente já estaria morto. Pelo menos aqui tem essas gororobas nojentas, mas não ataca a gente. Próximo fragmento é aqui na frente, galera. Olha aquilo, mano. Parece uma baleia, uma orca, sei lá. O tião do gás está vindo atrás da gente. Ele está me encarando? Ficou embora. Ficou com medo de mim. Agora preciso dar um jeito de entrar aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Tem que ir detendo uma linha, não? Isso aqui é água. A gente não estava na safe zone? Já vi que esses jogos aqui ficam propagando fake news. Falou que era safe zone, mas na primeira olhada que eu dei pra água eu tomei o maior susto. Eu já vi que eu tenho que ficar longe. Mas tudo bem, meu chard está ali, ó. Agora eu tenho que saber como é que eu chego até lá. Olha aí, ó. Vamos lá do lado de fora, velho. Agora eu tenho que saber como é que eu vou chegar até lá. Caraca, olha isso aqui. Estava procurando ali, mano. Coelho de páscoa. Estou diferente esse ano, rapaz. Mas o orelhão, mano. Sai fora. Coelho de páscoa do Tinhoso. Mas finalmente encontrei a bendita da ponte. Agora é só saber como é que chega até lá. Deixa eu dar um tirão aqui, ó. Pou! Vamos atravessar logo. Deixa eu pegar mais essa luz aqui. Outra luz aqui. Vamos ver aqui, ó. Nosso fragmento está lá do outro lado. Então tem que dar um jeito de chegar lá. Ah, aqui eu posso estourar aqui também, ó. Beleza. Vamos tomar cuidado aqui. Eu saio correndo e pulo pro lado. Pego mais uma luzinha aqui. E agora? Eu acho que eu venho pro lado errado. Ah, tem uma ponte invisível aqui, ó. Entendi. Deixa eu voltar então. Beleza. Será que eu tenho que cair naquela escada ali? Vou tentar pular lá. Não, 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 não. Eu não sei porquê. Mas eu cliquei em renascer. Eu nasci em um lugar completamente diferente. Pra piorar nem charge que tem, mano. Deixa eu voltar pra onde é que eu tava aqui. E vamos pegar a ponte e começar tudo de novo. Agora que eu larguei a edição completa do Palma, eu acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer. Dá um tiro aqui. Fica bem aqui nesse X aqui, ó. Agora que a gente tá aqui em cima, é só pular nessa casa aqui. Vem apul... Quê? Hã? Ah, tem uma ponte invisível aqui. Foi tudo calculado. Eu já sabia disso. Mas olha que bicho feio, véi. Agora eu só tenho que continuar aqui e pular no lugar certo. Pra onde é que eu tenho que ir agora? Tá, deixa eu voltar pra cá. E vamos entender esse negócio aqui. Eu acho que eu já resolvi esse mistério. Ah, tá de brincadeira que esses dois tinham que ficar me perseguindo agora. Mas enfim, eu acho que eu resolvi o mistério. Eu tenho que atirar nessa ponte aqui e ficar bem aqui. E olha só, não é que a gente conseguiu? Agora é só baixar aqui e pegar outra luz. Pelo visto, vou ter que fazer a mesma coisa desse lado aqui. Toma um tirão. Ow! E aqui agora a gente fica aqui. Rapaz, esse aqui tá ficando perigoso, viu? É... É... Depois de muita dor e sofrimento, eu consegui chegar aqui em cima. Agora as coisas devem ficar mais fáceis. Eu acho. Olha o tamanho do circuito que a gente vai ter que fazer. Eu vou ter que ir pra lá, dar toda essa volta até chegar ali no fragmento. E é o terceiro fragmento. Mas tudo bem, vamos dar um tchabum aqui. Pou! E aqui, cara, deve ser esse terceiro aqui, ó. Mais longe de todos. Tomara que dê certo. Vamos ver quando é que a gente vai. Ah, tá de mentira que eu vou ter que começar tudo de novo. Isso aqui era pra ser um jogo de terror. Tá mais pra um jogo de dor e sofrimento. Aqui a gente tá cada vez mais próximo do nosso objetivo. Agora é só tomar cuidado pra não cair. Eu jurava que aquele ali ia rachar e eu ia ter que começar tudo de novo. Mas olha só, o nosso fragmento tá logo ali. É só cair aqui, atravessar e descer com bastante cuidado. E pimba! Três de vinte fragmentos coletados. E agora vamos aproveitar que é Páscoa. Vamos visitar que é coelho. Mas olha, o bocão desse bicho aqui, galera. Mano, credo. Só pra ter certeza, tá falando que é safe zone. Mas eu não duvido nada que aquele coelho ali é do mal. Quer ver, ó? Ah não, ele é do bem, galera. Ele não faz nada não, ó. O problema é que ele tá protegendo o nosso próximo fragmento. Ah, olha aqui, ó. Ei, ei, ei. Foi sem querer, foi sem querer. Calma aí, coelhão. Tá de brincadeira que o moço desse tamanho corre atrás de mim e faz maior medo de não me dar um susto. Pelo amor de Deus. Pioca, eu vou ter que ficar tentando um por um até descobrir qual que é a correta. Vamos tentar isso aqui. Ferrou. Calma aí, bichão. Ele não vai assustar a gente, né? Então tá tranquilo. Oh, eu consegui, rapaz. Por um minuto. Eu achei que pelo fato de eu ter acertado, ele ia me dar um susto. Mas vamos lá pegar nosso fragmento, vai. Quê? Eu não tinha acertado. Pioca, agora eu nem lembro qual que é. Não é esse? É esse aqui, vamos lá pegar. Tem alguma coisa estranha aqui. Alguém me explica por que aquela jossa ali não tá abrindo? Deve ter alguma outra alavanca que seja certa também. Vamos ver aqui. Apertar tudo também. Agora fez um barulho diferente, hein? Ah, era três alavancas. Mas tá aqui. Quatro fragmentos coletados. Então vamos pro próximo. Porque essa jaula enorme aqui, ó, tá me chamando atenção. Deve ter um puzzle bem legal ali. Oh, uma gororoba de novo. Ah, pelo visto é mais uma safe zone, então a gente tá seguro. Espero eu. Por que tem a porta desse lugar aqui, cara? A porta não é aqui dentro, não. Vai falar pra vocês que essa floresta aqui dá medo, viu? Já que não tem nenhuma porta por lá, vamos entrar por aqui, né? Deixa eu pegar a luz aqui, ó. Safe zone. Cadê os bichos que tá aqui? Pelo visto isso aqui não vai ter bicho, não. Mas é muito suspeito. Vamos logo pegar a nossa chave, vai. Tá lá em cima o nosso card. Ah, pelo visto aqui, ó. Eu tinha que vir pra esse lado aqui. Atirar aqui e ficar bem aqui em cima aqui, ó. Será que eu vou conseguir? Tá, ok. E agora eu faço o quê? A única opção que eu tenho agora é correr e tentar chegar naquele lugar. É... Se eu pular, isso ajudava, né? Agora que a gente tá aqui é só dar outro tirão aqui e subir. Perfeito. Onde é que tá o fragmento? Quem? Vamos pro outro lado lá só pra me conferir uma coisa. Ah, já entendi ali, ó. Eu tenho que descer lá e subir ali, galera. Ah, e olha aqui. Tem uma ponte visível, é isso mesmo. Tá, dá um tirão aqui, vambora. Deixa eu recarregar porque tá acabando as minhas luzes também. Tem que ir pra lá, ó. Acho que eu tô no XC. Subir, beleza. Toma cuidado aqui, ó. Vai. Ok, beleza. Agora é só atravessar pro outro lado. Vambora! E ele tá ali em cima ali, ó. Só não posso errar esse pulo, velho. Tá, vamos lá. 3, 2, 1 e pula. Cheguei. O que que eu faço aqui agora? Tá, aqui, ó. Explodir essa tábua aqui. E aqui eu vou ficar nessa de cima aqui, ó. Não sou bobo. Não, essa aqui. Não! Não, não! Eu caí em tudo, cara. Tá de brincadeira, mano. Não, meio de a gente tá perto de conseguir pegar o próximo fragmento. É só dar um tirão aqui, ó. Pou! Agora a gente vem aqui. Acho que é nesse X aqui. E se liga só. Tomara que dê certo, né? Opa! Já deu bom. Agora é só a gente ir pra aquele lado de lá e, ó. Beleza! Então vamos dar um tirão aqui, ó. Pou! Vamos lá. Cadê? Eu preciso de vir pro último X aqui, ó. Pra ir o mais longe possível. Vamos ver se vai que a gente foi. Conseguimos! É isso! A gente é bom demais! Nem parece que demorou 48 minutos pra pegar esse fragmento. Mas o importante é que, ó, 5 fragmentos coletados. Agora a gente chegou em outra área aqui que parece que não tem bicho também. E também parece ser muito fácil coletar o fragmento. Eu acho que é só eu pular aqui, ó. É... Ignora o que eu falei. Mas parece que é um parkour muito simples. Será que eu comecei pelos mais difíceis, véi? É... Cês lembram que eu falei que isso aqui era o mais fácil? Na verdade não era, não. Eu vou ter que fazer isso aqui tudo pra ser arremessado pra esse lado. Vamos pra outro lugar que isso aqui eu vou deixar por último. Que isso, véi? Acabei de encontrar o papalegos ultinhoso aqui, hein, mano? Que bicho mais fio, cara. Pelo menos quando eu olho na lente fica parecendo um dinossauro. Fica parecendo um dinossauro feliz. Mas não deve atacar a gente, não. Vamos pro próximo que tá a mil média distância, parece. Já não tô sentindo coisa boa. A gente vai ter que entrar nesse castelão aqui, ó. Caraca, véi. Vou até fechar a porta aqui pro tião do gás não pegar a gente. Mas olha isso, rapaz. O tamanho da boca do peixe. Com certeza a maior anomalia que tem por aqui é aquele peixão ali. Será que eu consigo estourar essa porta aqui, ó? Não dá, não. Mas pelo visto a gente tá preso em outro labirinto, mano. Tá? Ele tá trancado também. E bem lá no meio, ó, tá o nosso próximo fragmento. Só tem que tomar cuidado onde é que eu vou entrar aqui, ó. É, aqui é outra saída. Pelo visto não vai ter nada. E olha isso aqui, cara. Que da hora, véi. Dá pra ver o peixe daqui, ó. Tem até uma falha do jogo aqui. Agora dá fragmento fácil. Ninguém quer. Eu tô vendo que lá em cima tem umas plataformas doidas também, ó. Parece que lá em cima tem outro fragmento. Vou pegar dois fragmentos e uma catambada só. Os aquários esquisitos aqui também, cara. Olha isso aqui, mano. Outra cororoba embaixo da água. É a saída. Melhor a gente voltar pro labirinto de água porque vai ser o único jeito de conseguir o próximo fragmento. E olha só, parece que tá atrás dessa porta aqui, hein, galera. Será que se eu der um tiraço aqui a gente consegue destruir a porta? Não consegui, ó. Tá mais fácil quebrar esse vidro aqui e eu morrer afogado do que quebrar essa porta. E olha só, o fragmento tá logo ali atrás. Mas eu vou ter que dar a volta nisso aqui tudo pra achar lá, ui. Mas mais importante de tudo, missão dada é missão cumprida. Mais um fragmento pra conta do pai. Seis fragmentos coletados. Agora vão dar um fora daqui antes que o Zé dá a boca ali e engole a gente. Olha, velho, meu bicho é feio. Aqui perto ali tem mais um ali, ó. Dentro da jaula. Minha sefizona tá cheio de... Aquelas gororoba pequenas. Que isso? Tem uma chave em cima da cabeça de um aqui, ó. Vem cá. Volta aqui, meu filho. Ó. Tá correndo por quê? Como é que pega? Esse jogo não é do bem, não. Tá, mas agora que eu peguei a chave, eu faço o quê? É igual aqueles outros bichinhos lá, só que rosa. Tá, onde é que eu tenho que ir agora? Ah, aqui é só abrir a chave. Sete fragmentos coletados. Sério mesmo que nesse nível era só fazer isso? Podia ter me falado antes. Cara, olha só o tanto de fragmento que falta, mano. É muita coisa. Mas vamos pra aquele lado lá, vai. O problema de ir pra esse lado aqui, ó. É que os corcunda da Chopin tá ali, cara. Inclusive tem um que tá preso aqui. Mas é um trouxa mesmo, né? Olha. Que isso? Tem três tonhão do gás agora? Eu que não vou ali de jeito nenhum. Vou dar uma volta por baixo aqui. Caraca, olha isso aqui. Ele tá preso ali, velho. Que, que, que é isso aqui, velho? Parece um porco, mano. Neto, que bicho feio. Esse aqui com certeza não tá na safe zone, não. O bicho fica me seguindo, velho. Que é isso aqui, mano? Credo. Se eu chegar perto, ele me pega? Pega, não. Tá, mas o que eu tenho que fazer aqui? Ah, o fragmento tá aqui dentro, ó. Será que eu tenho que encontrar alguma chave, alguma coisa do tipo? Ah, olha só. Tá cheio daquelas alavancas aqui, ó. Pra gente testar. Então vamos subir e vamos testar, né? A primeira aqui, ó. Quê? Cês viram isso? Pera aí. Se liga só. Eu vou ativar a alavanca. Ah, não. Vai dar ruim. Já tô vendo que vai dar ruim. Que ele bicho vai ser liberto e vai me pegar. Tá, será que eu consigo pular aqui, ó? Hum. Eu vou tentar de novo. Pelo visto não dá não, velho. Tá, vamos pelo modo clássico então. Vamos dar um tirão aqui, ó. Pou. Ah, aqui tem outro, ó. E não era ele também, não. Mas um bicho vai se libertar. Ferrou. Ó, aqui em cima tem outro, hein? Será que é esse aqui? Meu Deus do céu. Mais um erro já era. Tem uma escada invisível aqui? Pra cá não tem nada. Onde é que é? Pera aí, eu acho que é pro outro lado aqui, ó. Ai. Tá, beleza. Vamos ativar isso aqui. Errei de novo. Fechou. Corcunda tá vindo. Também que ele é burro. Errei de novo, velho. Tem mais um aqui. Não é. Outra aqui. Não é. Outra aqui. Não é. Que isso? Só tem alavanca errada? Onde é que será que tem alavanca certa? Ah, deve ser uma dessas aqui, ó. Ah, lá em cima tem mais, mano. Como é que eu chego lá em cima? Ó, tem mais um aqui, hein. Será que é esse? Não, 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 não. Meu Deus do céu. Será que é esse? Ah, garoto. Acertei, hein. Mas como é que eu vou desviar desse bicho agora? Deixa eu ver uma ideia aqui, ó. Se liga. Aqui, ó. Vou ativar aqui. Beleza. Ah, eu caí. Ferrou. Tá, vou dar a volta aqui, ó. Por trás. Vou roubar essa luz aqui rapidão. Tá bem ali, velho. Ai, ai. Calma aí. Vou ter que cegar o bicho. Meu Deus. Fica quieto aí. Rapaz, que susto, mano. Tá, calma aí. Vou ter que vir na maciota aqui. Pega. Oito fragmentos coletados. Vambora, vambora. Tudo sob controle. E vambora agora, rapaz. Toma, torre. Vambora, corre, galera. Corre. É tudo nada agora aqui. Entramos no outro. Nem sei se tem charge aqui. Ih, rapaz. Tem aquele porco maldito, mano. De certeza que ele é do mal. Calma, recarrega aqui. Se ele vier, eu vou atirar nele. Tem algum fragmento aqui? Tem. Tem que dar um jeito de subir lá. Se é esse porco esquisito me pegar. Como é que eu faço isso? Ai, calma aí. Calma aí. Vou conversar. Vou conversar. Tá de brincadeira, né? Mas vamos nascer de novo. Pô, o que eu faço agora? Se eu vou pra direita, esse porco me pega. Se eu vou pra esquerda, esse porco me pega. Tem que pensar em uma estratégia melhor. Eu tô numa sinuca de bico. Vou tentar dar um tirão nele aqui, ó. E corre, fio. Corre. Corre. Tô vendo mais nada. Sai fora. Sai fora. Tá, beleza. Pelo menos aqui a gente tá seguro. Onde é que eu subo agora? Ah, ali, ó. Tem que dar um tiro nele e pra lá, ó. Eu acho. Será? Tem uma escada do outro lado lá também, ó. Tá, eu vou dar um tiro nele. Calma aí. Toma. Corre. Corre. Pega outra luz aqui. Esconde. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pô, velho. Brincadeira, mano. Deixa a gente jogar. Onde é que eu vou nessa jabirosca? Tá, eu achei aquela escada ali, ó. Deixa eu pegar mais uma luz. Vamos subir. Vamos correndo. Vamos embora. Vamos embora. Sobe aqui, ó. Beleza. O que é que isso aqui faz? Ih, rapaz. Que da hora. Será que eu tenho que abaixar aqui, ó? Abaixa. Passa aqui, beleza. Dá um tirão aqui, ó. E aqui agora? O que é que eu faço? Eu fico aqui pra subir? Vamos tentar, né? Ah, eu caí. Tô começando a não gostar desse jogo. Depois de quebrar a cabeça por vários minutos, era só eu ter feito isso daqui, ó. Tá vendo? E o fragmento tá aqui do lado. Nove fragmentos coletados. Pelo menos tem que ficar carando esse porco do tinhoso mais. Cheguei no próximo fragmento. E olha isso daqui. Olha o tamanho dessa jabirossa. Sério. Eu não mereço isso daqui, não, cara. Eu vou ficar no mínimo uma hora pra fazer isso aqui tudo. Mas tudo bem, né? Esse jogo quer acabar com a minha sanidade. Eu vou fazer esse puzzle aqui e pegar esse fragmento logo. Como já não bastasse uma construção megalomaníaca dessa, tem um macacão aqui agora atrás de mim. E nem pra ser do bem. Se liga só. É... Calma aí. Espera um pouco. Fica quietinho aí. Vambora, galera. Vambora, 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 vambora. Ai, ele não me viu. Agora tem que subir essa escada toda aqui, né? Como é que faz? Acho que é por aqui, ó. Mas olha isso, mano. Credo, que bicho feio. Ó, pelo que eu tô vendo, o fragmento tá bem ali. Tem uma parede enorme, uma almofada. Ou seja, eu tenho que chegar naquele lugar ali pra gente conseguir pegar o próximo fragmento. É sério. Se tivesse um registro de morte aqui, ia estar 599. Mas eu acho que eu finalmente descobri como passar dessa fase. Primeiro você desvia do macaco tinhoso aqui. Tudo bem, macacão? Vambora. Pelo menos eu não desviai direito. E a gente vai direto. Dá outro tirão pra cá. Vamos subir mais um pouco. Agora aqui, galera. A gente vai dar outro tiro nessa tábua aqui da esquerda. Pega essa luz aqui e vem no último X aqui, ó. E vamos subir. Agora tá vendo essa tábua imensa aqui, ó. É o último tiro que a gente vai precisar de dar. Vamos até aqui, ó. E vamos no penúltimo X. Nesse aqui. Pelos meus cálculos, é só a gente esperar e se liga. Caraca. Era pra gente cair na almofada. Não! Não! Era a nossa salvação. Agora eu botei aqui tudo de novo. Pode falar. Você achou que eu ia desistir, que eu ia amarelar, que eu não ia até o final, né? Estão completamente desenganados, meus amores. Porque eu consegui. Agora é só ativar isso aqui e chegar no final, tá bom? Vambora. Vambora. Que é do outro lado, ó. Que é do outro lado. Esses bichos aqui tá fazendo barulho estranho. Será que ele é do mal? Ah, ele é de boa, galera. Será que ele é igual aqueles bichos pequenininhos. O late, mas não morde. Agora tem que dar um jeito pra aquela almofada ali, ó. Deve ser por aqui, ó. Só dar um tirão aqui, ó. Será que aqui eu já consigo ir? Ah, tem uma parede aqui, ó. Tá, mas eu acho que eu tô entendendo aqui como é que funciona o negócio. É só dar outro tiro aqui. A gente vem até a ponta aqui, ó. Que isso? Calma aí. Eu vim parar no meio da rua de novo. Não adiantou de nada. Não consegui chegar aqui em cima, mas não é por nada não, hein. Eu acho que se eu usar esse catapulto aqui, eu consigo se arremessar até aquela almofada lá, ó. Eu acho que é uma almofada, né? Eu vou fazer o teste. Aqui, ó. A gente vem pra cá. Fica bem nessa ponta aqui, ó. Será que vai funcionar, véi? Eu sou o homem mais inteligente desse mundo? Olha só. É... Pera aí. Eu fui enganado. Como é que eu vou chegar ali embaixo agora, véi? Tentei dar uma de esperto, mas eu virei um jumento. Será que eu consigo pular daqui e acertar ali embaixo? Vamos tentar, ó. Ó, calma aí. Mais um pouquinho. Vai! Não! Sai! Agora que eu já aprendi a lição, vamos pelo fácil, né? Será que agora vai? Será? Conseguimos, galera. Agora eu só fugi desse gato maldito aqui das bruxas. Tá, beleza. 11 fragmentos coletados. Agora faltam 9. Achou que eu não ia conseguir, né? Pelo que eu vi, o próximo tá atrás dessa estrutura aqui, ó. O que é isso aqui? Caraca. Desbloqueamos uma nova entidade. Eu nem sei que nome dá pra esse bicho feio, véi. Parece uma girafa, mas... Oh, tô errada do gás! Calma aí. Calma aí, atira! Pera. Toma! As vezes eu fico pensando que era melhor estar numa jaula com um leão. O que é que esse bicho feio aqui, hein? Vamos aproveitar que ele tá ali, ó. E vamos direto por aqui. Que? Tem outro? Ah, não. Pelo amor de Deus. Calma aí. Eu vou ter que dar um tirão nele aqui. Toma! Vambora, galera. Vambora, galera. Vou ter que dar outro tiro nele. Carreca, carreca, carreca. Toma! Agora é só entrar. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Deixa eu roubar a luz aqui, ó. Eu não tô enxergando nada. Ah, não, 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 não. Vocês viram o que eu vi? Ah, na frente tem outro bicho todo esquisito. Será que ele é do mal, galera? Que isso? Tem dois torneos atrás, mano. Pô, véi, será que ele é do mal? Pelo visto, se ele encostar nele, ele vai me assustar. Será que eu consigo explodir essa madeira aqui, ó? Pelo visto, não, véi. E aí, rapaz? Passa a chave. Passa tudo. Vamos dar um tirão nele aqui, ó. Toma! Isso aí não foi legal, não. Tenho quase certeza que eu olhei tudo, mano. Onde é que tá essa chave aqui? Ah, ela tá aqui, ó. Deixa eu pegar a chave aqui. Ah! Eu peguei a chave, o bicho ficou rápido. Agora é só a gente entrar esses bichos aqui e dar o fora daqui. Toma, trefei, vambora, galera. Não chega nada, mas vambora. Caraca! O bicho atravessou a parede pra me pegar, véi. Tem hora que eu não entendo esse jogo. Que vocês gostam de me ver sofrendo, né? Eu tava andando pra procurar outro fragmento. Ó o barulho do bichão que tem atrás dessa porta. Eu achei que isso aqui era pra poder escapar. Não sabia que ia abrir a porta pra ver o tio Osso final, não? Cá estou eu de volta, no aquário do Dentuço. Olha, véi, que bicho feio, mano. Mas vocês lembram que lá em cima tinha um fragmento? Pois é. Tinha uma escada que bem na minha frente eu não tinha visto. É brincadeira, né? Mas pelo menos agora a gente vai conseguir pegar esse fragmento. Isso se as escadas acabarem, né? Porque senão eu vou ficar subindo aqui até amanhã. Como é que eu faço pra andar aqui? Que isso? Que da hora, véi. Tá, vamos pular com calma aqui, ó. Pra fragmentar ali, eu tenho que chegar até lá. Pra onde que eu vou? Pegar nesse aqui, ó. Ah, que legal, véi. Tá, a gente pula aqui. Vamos pro outro, a plataforma ali, ó. Por mais que eu não queira morrer e não tomar susto de novo, eu queria muito saber como é que ia tomar um susto pra aquele bichão, cara. Olha isso. Véi, eu queria tanto pular aqui, mano. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Já tomei susto demais. Eu vou ficar devendo essa pra vocês. Tá, o que eu tenho que fazer aqui agora? Vamos lá, ó. Beleza. Fragmento tá pra que lado? Tá ali, ó. Tem que pular aqui. Vamos pro outro aqui. Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando no fragmento já, galera. Algo me disse que se eu for nessa plataforma vermelha, eu vou morrer. Então eu não vou nela, não. Vou ser inteligente, pelo menos uma vez. E finalmente chegamos aqui no nosso próximo fragmento. Sem erro nenhum, ó. É só chegar, pular. 13 fragmentos coletados. E agora, eu vou ser um bom garoto. Eu sei que vocês querem muito ver como é que é o jumpscare daquele bichão ali. Então vamos pular na água aqui, ó. Nada de diferente. Quando a gente tava naquela lagoa, o jumpscare foi a mesma coisa. Mas pelo menos já adiantou o nosso caminho, já tamo aqui embaixo. Eu sou tão bom com vocês que olha só. Já tem mais um fragmento aqui. Nem parece que eu fiquei quase uma hora tentando chegar até aqui. Olha o tamanho disso aqui, véi. Vocês pensam que é só isso daqui? Eu tive que vir lá de trás. Mas tudo bem. Importante é que já temos 14 fragmentos. Olha que sinistro, véi. Tem uns caminhos de água, uns tanques de água, eu não sei. E lá pra frente lá, ó, tem outro fragmento. Com certeza se eu seguir essa estubulação, eu devo chegar até lá. Mas que assustador é, véi. No meio da floresta, no meio do mato, do nada. Olha que trem bizarro, véi. Não tem nenhuma anomalia aqui, mano. E no meio do mato. Ah, não. A gente vai ter que encontrar a chave, cara. Com certeza tá no meio desse mato aqui, mano. E olha só onde é que tá a bendita chave. Pelo menos agora eu posso voltar e pegar o fragmento. Nem lembro aqui lá que tá. Aqui, ó. Só seguir esse cano aqui que a gente chega lá. Agora é só vir aqui, ó. Abrir o cadeado. Pegar o próximo fragmento. 15 fragmentos coletados. Vocês não sabem como é que eu tô feliz, véi. Foi o fragmento mais fácil que eu já consegui nesse jogo todo. Vai chorando de tanta emoção, certo? Falta só 5, meu Deus. Pelo visto o próximo tá preso nessa jaula aqui. Como é que eu entro? Será que é outro puzzle? Tá, eu preciso achar a entrada desse lugar aqui, né? Pra começo de conversa. Caraca, eu não tenho entrada, não. Que que é isso aqui, véi? A chorro caramelo não tá bem, não. O que que isso aqui faz? Ah, é um labirinto mesmo, ó. Vambora. Tá, você tem que tomar cuidado com o cachorrão lá, ó. Qualquer barulhinho que eu fizer, ele pode me escutar. Ah, véi. O caminho não é aqui, mano. Meu Jesus amado. Pera aí. Toma. Passa dentro dele. Vai, vai, vai. Vambora, 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 vambora. Aqui, vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E eu não sei como, não me pergunte. Mas eu consegui despistar o cachorrão e pegar mais um fragmento. 16 fragmentos coletados. Agora falta só quatro. Nossa, a vida tá ficando muito fácil. Em breve eu vou escapar daqui. Cês lembram do gatinho? Então, próximo é ele, mano. Parece um creeper, véi. Só que formato de gato. Como é que eu vou entrar nesse aqui? Acho que esse aqui é só entrar e pegar, hein. Vamos tentar. Catimbar ou vambora? Só o seguinte, só o seguinte, só o seguinte. Vai, ativa. Toma. Beleza, cadê? Eu preciso subir em algum lugar. Aqui é a escada, aqui é a escada, aqui é a escada aqui. Vambora, sobe, 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 sobe. Beleza, tem três gatos aqui, mano. Caraca, pelo que eu vi, o outro fragmento tá dentro daquele gato enorme lá, ó. Como é que eu vou chegar lá? Tive uma ideia aqui, ó. Vou dar um catimbau nesses gatos aqui, ó. Toma. Já vou recarregar minha arma aqui, ó. Vambora. Ah, véi. Mas eu acho que é por aqui, ó. Vamos tentar aqui, ó. Vamos nesse mais alto aqui, ó. Ver onde é que a gente consegue ir. Tá, beleza. Cheguei bem aqui, ó. Tem como roubar uma luz e ir pro lado de lá agora. Vambora. Beleza. Vendo aqui, ó, no último aqui, ó. Vamos ver pra onde é que a gente vai. Vamos lá. A gente tá no caminho certo, pelo menos. Ou não, né? Ó, tamo voando. Chegamos na almofadinha de novo. Aqui tem outra luz pra gente. Vamos ver aqui, ó. Calma aí. Cadê o fragmento? Ah, ele tá ali, ó. Aqui, ó. Cadê? Vamos pra pontinha aqui e vambora. Onde é que a gente vai parar agora? Aqui na outra almofadinha. Quê? A gente não já tava aqui antes? Tem alguma coisa de errado. Pera aí. Ó, galera. Se liga. Eu ainda tenho que dar mó voltão ali. Mas eu acho que daqui de cima eu vou conseguir, hein. Será, velho? Deixa eu pular aqui, mano. Vai. Caraca. Eu consegui. 17 fragmentos coletados. Esse próximo chart tá bem ali, ó. Mas ele aparenta ser bem de boa. Já que tem esses largados com a tarrenta. Mas que não faz nada com a gente, não. Então, bem legal. Ó, vamos dar um jeito subindo isso aqui, ó. Que eu não faço a mínima ideia de como chegar lá. Parece que é fácil, hein, galera? Ó. Já tá em cima da gente aqui. Será que eu consigo subir aqui, ó? Deixa eu tentar de novo. Pera aí. É, pelo visto não. Ó, mas tem outra ponta secreta aqui. Vamos lá. Daqui eu vou pra onde? Aqui, ó. Sobe aqui. Tem mais uma ponta secreta. Tá, isso aqui parece que tá bem fácil, mano. Deixa eu dar um catimbal aqui nessa tábua aqui pra gente voar. Aqui, ó. Daqui de cima. Será que vai? Tá, aqui eu dou outro catimbal. Beleza. Só não sei pra onde é que eu vou agora, mano. Acho que é o segundo aqui, ó. Ai, era o segundo, véi. Mas tá bom, tá bom. Já deu pra entender ali. Vamos voltar lá de novo, ó. Não vou mentir pra vocês, não. De todos os parkour que eu fiz, isso aqui foi o mais fácil. Já até cheguei aqui no fragmento. 18 de 20 fragmentos coletados. E vocês lembram do papaléguas ultimosos? Então, agora que a gente vai pegar e vai enfrentar ele aqui, ó. Enfrentar não, né? Roubar o fragmento dele. E ele é um bocô. Como vocês podem ver aqui, ó. O bicho é feio, mas ele é um bocô. Fica de boa. Deixa eu só pegar um pouco mais de lâmpada e vamos subir esse troço aqui. Então eu já entendi como é que funciona isso daqui. Dá um tirão aqui, mas fica bem aqui na ponta aqui, ó. Pra subir. E se liga só. A gente vem pra cá. Que isso? É, eu acho que eu fui pro lado errado, galera. Era o de baixo. E aqui é muito simples. Faz o parkourzinho de boa. Pula de novo de boa. E pegamos mais um fragmento. 19 fragmentos coletados. Agora falta só um. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que tá naquela torre imensa lá que eu falei que vocês queram complicado. Vai ficar me carando, meu filho. Ih, fui falar demais. Peraí, peraí. Eu não tenho um minuto de paz. Já tô vendo que vai ser o maior problema aqui, ó. Os macaquinhos tá tudo desse lado, mano. Como é que eu vou subir isso aqui? Tá, tem que pensar numa estratégia aqui, ó. Vou dar um tirambão nesse aqui, ó. Toma. E vou correr pro outro. Vambora. Quem? Agora que eu consegui juntar os três de uma longa demora, ficou mais fácil. Só cegar isso daqui, ó. Esses bans de palermo. E correr até a outra plataforma. Antes que eles me pegam. Vira isso aqui. Meu Deus, mais um pouquinho ele ia subir aqui em cima, mano. Tá, agora isso aqui é um puzzle possível, né? Que? Mas os bichos estão subindo. Ai, eu caí, velho. Ferrou, mano. Os bichos estão... Os bichos sobem também. Que? Pelo incrível que pareça, eu consegui destreir a macacada. Agora só depende de mim. Esse é o problema. Mas vamos continuar aqui que a gente tá quase chegando. Não tô conseguindo ver... Ah, o fragmento tá ali, ó. Falta pouco pra gente conseguir, velho. Ó, já estamos quase chegando lá. Falta só mais uma escada aqui, mano. É agora, galera. É agora, mano. O último fragmento. Vamos lá, vamos lá. Só ficar aqui, ó, certinho. Vem. É o último. É ele. É ele. O último fragmento. Agora a gente finalmente pode entrar naquele portão todo sujo de catar e fugir. Vambora. O problema é que eu não faço a mínima ideia de onde é que tá o portão. Olha que maravilha. Depois de tanta dor e sofrimento, a hora de ir embora é só encontrar o portão no senhor onde é que tá. Eu sou um jumento mesmo, né? Ó, o portão tá ali, ó. Só deixa eu ver se não tem nenhum tonhão aqui em volta aqui pra pegar a gente. Vambora, galera. Eu lembro que tinha algum monstro vindo atrás dessa porta, mano. Tenho certeza. Olha o tamanho da bitela da chave. Você tá doido? Isso aqui não importa ou não? O que será que tem do outro lado? Será que não vai escapar mesmo? Vou até preparar a arma aqui, ó. Tô sentindo que não tem coisa boa aqui não, hein? Ah, não, galera. Tem um bicho lá, mano. Tem um bicho lá, véi. Sai fora. Esconde aqui. Sai fora, bichão. Ativa. O que é isso aqui, véi? Ativa aqui. Recarrega, recarrega. Ah! Oi, que gato safado. Eu já entendi o que eu tenho que fazer aqui. Vambora. Agora eu tô esperto. Pode vir, ô bestão. Já recarrega aqui, ó. Ativa a alavanca. Não é. De novo, de novo, de novo, de novo. Toma. Vamos lá, galera. Já peguei a mãe aqui, ó. Ativei. É só ir embora agora? É isso. Toma o catimbral aí, ó. Toma. E agora? Ah, tá de brincadeira que não é só uma alavanca. Como é que eu vou sair daqui agora? Ah, mano. Esse jogo tá de brincadeira. Me pega aí, gato. Eu mereço. Vambora ativar de novo essas alavancas. Agora tá mais fácil. Vamos lá. Uma por uma. O gato tá sumido. Mas é só ficar esperto com ele. Ó, tem uma escondida aqui, ó. Cadê esse gato lazarento? Vamos se ativando tudo aqui, ó. Outra certa. Boa. Mais uma certa. E tá vindo. Tá vindo. Toma, catimbral. Vamos lá. Tá, beleza. Falta pouco, galera. Falta pouco. Aqui, ó. Tem mais luz ainda. Cadê ele? Tá vindo. Toma. Eu acho que agora foi, hein. Será? Vambora. Vou ver. Foi. Conseguimos. Toma, seu gato maldito. E agora? Ganhamos? Acabou? Foi derrotado. Vamos ver. Missão completa. Acabou. Eu nunca mais jogo esse jogo. A partir de agora, chega de zoológico. Tchau. Vem. Próximo. Legenda por Sônia Ruberti